Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que eu estava super sumida, mas agora eu voltei e estou até de cabelo novo. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre como você vai fazer para levar todo o dinheiro que você precisa para fazer uma longa viagem pelo mundo. Mas para poder falar sobre isso, eu preciso explicar um pouco sobre o IOF, que é o Imposto sobre as Operações de Câmbio, Crédito e Seguros. Infelizmente, no início de 2014, a nossa presidenta deu um grande presente para a gente, incluindo a taxa de IOF de 6,38% em todas as operações de moeda estrangeira. Antigamente, a única operação que tinha o IOF de 6,38% era o cartão de crédito, ou seja, se você estivesse viajando, fizesse uma compra em dólar ou em qualquer outra moeda no seu cartão de crédito, você pagaria sobre aquele valor 6,38%. Mas a partir do início de 2014, isso mudou. E agora, todas as operações têm essa taxa, ou seja, o seu cartão de débito, quando você usa fora, também tem. O cartão Visa Travel Money também tem. E a única operação que continua sem a taxa elevada é o dinheiro, ou seja, se você for numa casa de câmbio aqui no Brasil e trocar o seu dinheiro por uma outra moeda, você vai ter apenas uma taxa incidente de 0,38%. Isso significa que durante a sua viagem de um ano pelo mundo, praticamente todas as suas operações financeiras vão ter uma taxa adicional de 6,38%. Ou seja, se você pretende gastar 40 mil reais em um ano, praticamente você vai ter um gasto com taxas de 2.500 reais. Triste, né? Mas é assim que funciona. Então como fazer para reduzir o impacto de toda essa taxa de IOF durante a sua longa viagem pelo mundo? Sim, existe uma solução. Aí você vai pensar, ah, vou levar em dinheiro, assim eu troco na casa de câmbio e eu só pago 0,38%. Só que eu queria te lembrar que você não está viajando de férias. Você não está viajando por 20 dias para colocar todo o seu dinheiro dentro daquele bolsinho que vai na cintura, escondido, para ficar carregando aquilo durante um ano. Com certeza vai ser um estresse contínuo na sua viagem e eu jamais recomendaria uma pessoa viajar com todo esse dinheiro. A opção mais segura para você conseguir fugir do IOF seria abrindo uma conta no exterior. Quando você abre uma conta fora do Brasil, você pode fazer uma transferência internacional da sua conta aqui para a sua conta fora. E quando você faz isso, a taxa de IOF que incide é só de 0,38%. Isso significaria uma economia de 6% em taxas. Mas essa opção não é simples para todo mundo. A maioria dos bancos que permitem abrir conta fora vão exigir um investimento mínimo de 10 mil a 50 mil dólares para você conseguir abrir a conta. Além do que, vai ter um processo burocrático que vai exigir documentação e muitas outras coisas que não vai permitir com que todo mundo consiga fazer isso. Abrir a conta fora é sim uma boa opção para você evitar a flutuação da moeda, ou seja, se o dólar subir muito, e para você evitar todas as taxas. Mas você vai ter que entender se o seu perfil financeiro vai se enquadrar nas exigências que eles fazem. Lá no site da Viravolta, em dicas, na página Como Levar Dinheiro, ao final você vai encontrar dois posts que falam Como Abrir uma Conta Fora pelo HSBC e Como Abrir uma Conta Fora pelo BB Américas, que é um parceiro do Banco do Brasil. Então eu sugiro que você dê uma olhada lá no site e entenda detalhadamente todo o processo. Porque lá a gente pegou experiências de outros viajantes que conseguiram abrir conta fora no Brasil e que compartilham o passo a passo desse processo. Se para você ficar muito complicado abrir uma conta fora, a melhor dica que eu tenho é Relaxa! A taxa do IOF existe no nosso país, nós nascemos aqui, é assim que funciona. Bota esse cálculo no seu orçamento e você já sabe que vai ter esse gasto. E pronto! Simplesmente se planeja. Agora, eu tenho uma dica muito boa para você. Se você economizou toda uma grana para a sua viagem, você não vai usar essa grana de uma vez só. Então você coloca esse dinheiro no investimento seguro, que vai render para você 0,9% ao mês. Você vai tirando para a sua conta corrente aos pouquinhos. E esse rendimento vai compensar o que você vai ter de taxa de IOF. E no final, não fica tão ruim assim, vai! Se você não se encaixa nesse perfil de abrir a conta fora, você ainda deve estar se perguntando, mas Carol, como eu vou fazer então para levar dinheiro para esse tempo todo? Calma! Não se preocupa! É muito mais simples do que você imagina. Aliás, bem mais simples do que abrir uma conta fora. Mas eu vou deixar para explicar isso no próximo vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário, se inscreve no canal e assim você não perde nenhuma dica. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho